Galera de casa, acompanhando o Zanahic de volta, uhuuu! Só porrada aí galera, altas ondas aqui na Califórnia, Hanley Pro One Tour! Altas ondas surfada por Karen Slater, o careca em dia brago é o demônio esse bicho, junto com Nick Fanning, George Smith e Daniel Reynolds, é muita gente quebrando, é impressionante esse campeonato, é um campeonato que é assim que dá gosto de assistir a galera fazendo manobras gigantes, manobras futurísticas, é impressionante, o que que é isso? Vamos acompanhar muita gente assistindo conosco aqui, não para de cair mensagem, Claudião, Armandinho, Stevenson, Ruba, pessoal de Brusque conosco, a Zambuja inteiro, impressionante, Alfio da Hang Luzi conosco também, Bagasso, Sidney Osses, Jofre, meu Deus, Dino Floripa, pessoal da guarda, aqueles caras da Laurel, meu amigasso faixa, brother, aloha! É vocês, Diego Gelain, Quartos Olímpicos, todo duro de novo conosco! Jame Santos direto do Arung! E vamos passar alguma das melhores manobras que aconteceu nesse campeonato, eu nunca vi nada igual! O que que foi essa manobra do Daniel Reynolds? Supernardo, Porto, Pinguim, lá de Blumenau, das proxas! Pinguim, tem que ser Pinguim, pô! Bota o nome da tua proxa, Pinguim! O que 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 é isso? Supernardo, tivesse visto essa manobra do Daniel Reynolds, ele ia falar assim, o meu carai! O cara inventou todo! Presta atenção, galera, ele e o cara é a cara onda! Lá vem ele! Desce em boda, faz bonito no estilo, vai pra cima, ataca o Lipe! Meu Deus, põe o Layfront que ele deu ali, rapaz! Não é o Layback, é o Layfront! E vem com uma bandana estilo Michael Jordan! Que que é isso, Carlos Leip? É isso aí, galera! É que é pra ser, bicho! É o Outuro, é os 44 melhores que agora é só 32! Cortaram, cara! Cortaram, deram um corte, droga! Aqui, ó! Mensagem, não para de cair! Mensagem, o gaúcho mais local da Bahia Brava! O Claudião, conosco! Pedindo pra fazer um estilo gaúcho! Vai, meu ó! Desceu o colete verde na onda agora! Foi na borda, ó! Mandou o arcão! Aham! Em borda, ó! De novo, ó! Alucinante, viu, ó! Mandou a bimba na justi! Finalizou pra galera e mandou um fuck you man! É isso aí, bro! Alucinante, viu! Muita mensagem! E agora, o Trem Fantasma, conosco! Bob Marley, Peter Toche, conosco! Michael Jackson! E ele, o Brasileiro Cazuza! Muita gente! Que que é isso, ó! Agora, ele! Que vem surfando, o CJ Rob Goode! Ele que vem surfando com o Sleeve! Aquele, o Long John Amarelo! Seis filha grande! Vai na canela! Impressionante! Dá pra ver lá da rodovia, lá de cima! Que que é isso? Luminosidade, nota 10! E agora, aqui conosco, nossa lenda viva! Nuno Jurei conosco, pedindo pra fazer uma onda no estilo Portuga! Vamos lá, então! Este que vem trabalhando na onda é Neco Quadratis! Manda uma rasgadinha! Mais uma rasgadinha! Vem trabalhando! E agora manda um chantilly avistruz! Um baita de um tubo chantilly avistruz! Só de cabeça! Faz a cabeça muito bonita! Dá aquela molhada! Sai e vai pra galera! Mostra os braços! Levanta ele! Essa onda é pra guardar, hein! É isso aí! Mais mensagem! Não para de cair! Mensagem na tela! Stevenson de novo! O Crepa! Lá da Joaca! Manda uma foto do cara aí pra nós! É ele! Perguntando aqui, ó! Se tem alguém que faz luzes no cabelo no circuito mundial! Bicho, ó! Que que é isso? Vai te foder, Stevenson! Para com isso, ô cara! Parece o Xande Fontes, cara! Xande Fontes conosco! Perguntando se tem um cara mais bonito que ele no circuito! Ah! Paraná! E olha só! É muita manobra boa! Olha só! O Carey Slater pegou um tubo, cara! Entre estes! Olha ali! Mostra o tubo! Que que foi isso? Alphio da Hang Lose conosco! Muita gente acompanhando! E o Alphio dizendo que vai dar uma bermudinha pra galera aqui, hein! O campeonato é da Harley Alphio! Não é da Hang Lose, porra! Rubens Farias perguntando do bufezinho livre que tem aqui na Califa! Não tem bufe aqui, cara! Aqui é só la carte, cara! O cara quer ver se tem um bufezinho com R$6,50? Não tem, cara! Não tem! Galera do escritório acompanhando! Matando o trampo! Conosco aqui o Alien Femmrys! Ele que dá o aéreo invertido! O Don't Pony! O Chiclete Trank! E o Caralho A4! Tudo junto, meu! Impressionante a modernidade desse garoto! Ele que luta a prancha de frente pra trás, de frente pra frente, de frente pra trás e de frente pra trás e o deck na frente! E aí? Fala aí um pouco das suas pranchas que estão utilizando no mercado que estão dando esses aéreos animais! O que é? O nome é Hunch, que é o nome é Hunch! O nome é Hunch! Surfista atrapado falando que usa a equilha grande prancha pequena aéreo pra cima! Impressionante! O que é? Fala aí porra! O que é? O que é? A merda! Ele falou o seguinte! Ursinho Gummy! Palma e pulo pra cima! O que é isso? O que é? Não o que ficou! Aloha, isso é para a galera de casa que está acompanhando. E a galera do escritório também que está matando trampo. É isso aí. Alô, alucinante, alucinante, alucinante. Jami Santos conosco, dando a letra. Ele que agora é o novo promoter do Arung. Fazendo as festinhas na casa dele. Dizendo que se o Kevin Slater colar aqui, ele já está com o convite na mão. E tem mais uma. É para chegar cedo no Arung, senão não entra. Fila gigantesca. E tem mais uma. Se a lagoa estourar, fodeu. Não passa, não passa, não tem. Ele, o galego diabrado, loiro. É o raio branco, é um rato camundongo, não sei o que é aquilo. É o Nick Fenn diabrado. Vem esmirendo a onda. Round, round. Bonito, boda. E agora de novo chutando. Coisa linda. Projeta para mais uma. Solta a manobra. Vai para mais uma. Impressionante na base, no leaping. E agora dá um revésque, meu Deus do céu. E agora é o Kevin Spurs. Vem cá, Jetskin, leva para casa. Quem se deu bem com o Zana Hickel foi Nego Joy. Ele que era o Ben Harper, agora virou Nego Joy. Se liga nas imagens do cara apagando de gatão. É impressionante. É muito estilo. O que é isso? Agora vai tocar no planeta Atlético da Onego Joy. Consegue um convite para a galera ali de casa. O que é isso? Camarote sem pila. Está explorando a galera. Galera do World Tour. Muita gente sendo entrevistada aqui. Inclusive o careca passou por aqui. Mas agora quem está conosco? Panetone. Ele da Volcon. Chega conosco aqui, Panetone. Aparece e mostra para a galera. Alô. Alô. Este é o verdadeiro vibe, brother. O que você está achando do circuito mundial aí? Trestles, Califórnia. Califórnia, brother. Ele está na maior vibe, cara. Conta para a galera o que você sente, cara. A energia do outro. Porra, brother. Alucinante, cara. É só alucinante. É uma vibe, né, brother. Chega lá, é o patrilho, o trem. É do caralho. É isso, galera de casa que está acompanhando o Panetone conosco. Arrepia. É uma energia, saca. Estou sacando nada, bicho. O que você está falando, meu irmão? É muita maconha na mente. Porra, lá. Tudo fica lá. A casa de UFO, tá ligado? O maior brother. UFO Pires conosco. Eu quero mandar um abração para o UFO mesmo. O cara é sangue do UFO Pires. Mensagem para ele. Abração, brother. Boa. Aí. Adeus, brother. Participação especial. Panetone. Aí, Panetone, caiu teu chapéu aqui. Vou ter que ir nessa. Vou ter que ir nessa. Vai nessa aí que a tua bateria é a próxima. É com o Karel Slater, o careca, hein? Cuida, hein? O careca é foda. Lay front. Galera, Zanahickel chega ao final. World Tour, Karel Slater e Esmerilha, na Califórnia. E agora, vou mandar aquela mensagem para a galera que deixou aquela super mensagem no YouTube. E é isso aí, galera. Continua acompanhando. Zanahickel. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho